A nossa geração, nós cantamos canções de intimidade. No ano de 2000, a gente ministrava louvor nas igrejas. Quando a gente falava, eu sou do meu amado, as pessoas falavam, você é nova era. Hoje é normal. E sabe o que Deus falou comigo? A gente foi ministrar numa... A gente foi ministrar num congresso de adolescente. Quando eu cheguei, mil e quinhentos adolescentes. Eu cheguei e falei, o que eu estou fazendo aqui, Jesus? Eu não tenho essa mensagem bonitinha. Eu não tenho essa mensagem de entreter o egozinho. Eu não tenho essa mensagem de fazer eles rirem. A minha mensagem é pra fazer eles chorarem, eu não sei. Aí eu olhei pra eles assim, eu baixei a minha cabeça e falei, Jesus, o que eu estou fazendo aqui neste lugar, Jesus? Aí eles falaram, quando eu levantei, Deus falou comigo, fala pra eles. Que eles estão sendo roubados. Eu ouviu isso, Deus falou, roubados. Fala pros adolescentes que eles estão sendo roubados. Do privilégio de serem tocados pela minha glória. Aí foi quando Deus me falou, fala pra eles outra coisa. Que no ano 2000, quando a gente cantava de intimidade. A gente cruzou um Jordão. E mudamos uma estação. Hoje, se canta de intimidade. As maiores músicas hoje é worship. Mas quando você tem intimidade com a sua mulher e não conhece ela, pra mim é prostituição. Cantar de intimidade sem compromisso é prostituição. Muitos adoradores cantam, mas dormem com os namorados, namoradas. Bebem, se embebedam. Falam palavras torpes. Cantam canções do mundo como se fosse normal. Bebem de fontes diferentes. Quem vai falar algo nessa nação? Quem vai falar algo? Ninguém pode falar nada. Porque você vai perder a agenda, querido. E as pessoas não falam. Porque eu não estou preocupado com isso. A verdade precisa ser falada.